Muito bem, voltamos falando com a Simoni Oliveira, ela que chega aí trazendo notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos nosso giro informando que a Prefeitura Municipal de Piuí, sob a administração do doutor Paulo César Vaz, publicou o decreto que estabelece ponto facultativo no dia 16 de agosto de 2024, uma sexta-feira, uma vez que quinta-feira, 15, é feriado municipal de Nossa Senhora do Livramento, Padroeira de Piuí. De acordo com o decreto, todas as repartições públicas municipais terão expediente facultativo nesta data, exceto os órgãos e entidades que prestam serviços essenciais e indispensáveis, além daqueles que operam em regime de plantão. O decreto visa proporcionar um dia de descanso adicional aos servidores municipais, possibilitando uma folga prolongada que pode ser aproveitada junto ao feriado ou final de semana. A Prefeitura Municipal de Piuí reforça que os serviços essenciais continuarão a operar normalmente, assegurando que a população não será prejudicada pela medida. O decreto está disponível para consulta pública na sede da Prefeitura e em seu site oficial. Em Formiga, equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência onde um idoso de 77 anos havia caído de uma escada com aproximadamente 3 metros de altura e se encontrava desacordado. A guarnição deslocou imediatamente até o endereço informado onde a vítima foi encontrada já consciente, porém confusa e com uma lesão na cabeça. Foi realizado o atendimento pré-hospitalar e, posteriormente, a vítima foi conduzida até a UPA de Formiga, onde recebeu atendimento médico pela equipe de plantão. Apesar da lesão, a vítima passa bem. Um jovem de 18 anos foi preso em Divinópolis por pilotar uma moto sem ter habilitação e a mesma estar com a placa adulterada. De acordo com a polícia militar, os policiais avistaram o autor em uma motocicleta cinza e transitava de forma suspeita pelas ruas. O condutor do veículo, ao perceber que seria abordado, fugiu dos policiais, mas foi perseguido e alcançado. Durante a abordagem, os militares verificaram que o jovem era inabilitado, bem como a motocicleta estava com a numeração do chassi suprimida e a placa com grafia incorreta para modelo Mercosul. Conforme os militares, o autor foi preso por adulteração de sinal de veículo e conduzido para a delegacia da Polícia Civil. A motocicleta foi apreendida e confeccionado o respectivo auto de infração de trânsito. Em passos, a polícia militar encontrou drogas e munições em um imóvel abandonado. Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre entorpecentes que estariam sendo escondidos em um imóvel abandonado. De acordo com a polícia, ao realizar buscas no local, elas encontraram seis tabletes de maconha, seis buchas de maconha, uma sacola contendo maconha, duas balanças de precisão, diversos microtubos para acondicionar cocaína, vários saquinhos plásticos para embalar maconha, além de três munições de calibre 9 milímetros e uma munição de calibre 38. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Em Carmo do Rio Claro, uma caminhonete S10 branca, transitando em alta velocidade pela rua, atingiu fortemente o muro de uma casa. Com o impacto, o veículo ficou danificado e parte do muro cedeu. Uma denúncia anônima relatou aos policiais que na caminhonete haviam duas pessoas, provavelmente embriagadas. Os envolvidos fugiram do local. O dono do veículo foi identificado, mas continua foragido. Encerramos nosso giro informando que o sul de Minas Gerais vai receber dois postos de recarga para carros elétricos no mês de agosto, facilitando a vida dos viajantes nesses veículos. Os eletropostos estarão localizados na rodovia Fernão Dias, uma das principais ligações regionais entre Minas e São Paulo, na altura dos municípios de Três Corações e Carmópolis de Minas. De acordo com a InCharge, empresa responsável pelas estações de carregamento e a primeira a desenvolver e fabricar carregadores de veículos elétricos no Brasil, a escolha da rodovia se dá pela necessidade do público com o serviço, uma vez que os eletropostos são os primeiros da região. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.